Fala meus amigos, boa tarde, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Primeiro de luxo? Pessoal, para quem não me conhece, meu nome é Josmar, falo diretamente daqui de Cuxinanã, na Paraíba Desde já pessoal, queria pedir para você que ainda não é inscrito no nosso canal, né? Queria pedir para você que se inscreva, ativa aí o sininho Deixa aí o seu like para a gente estar fortalecendo o nosso canal, beleza? Para que o YouTube aí venha entender que você está gostando dos nossos vídeos E venha estar aí nos direcionando para outras pessoas, beleza? Pessoal, no vídeo de hoje eu vou estar mostrando para vocês Quem já vem acompanhando aí o nosso canal Vídeos antes aí eu postei essa matriz, né? Na verdade era uma marrante, primeira cria E eu fiz um vídeo aí mostrando ela bem antes de parir E fiz outro vídeo aí após ela já ter parido, né? Hoje está fazendo aí... Está entrando aí para quatro dias que ela pariu Os leitõezinhos estão aqui, ó Eu vou estar aqui aplicando aí o ferro Os leitõezinhos, ó Com a qualidade Eu vou estar aplicando aí o ferro Vou estar hoje aparando a cauda As presasinhas deles Beleza? E eu vou estar aí mostrando para vocês aí o processo É muito importante, pessoal A gente está aí fazendo esse procedimento, né? De aparar as presinhas deles A cauda, né? As presas a gente sabe que Você que ainda não tem o conhecimento, né? Sempre a gente dá para as presas Para que ele não venha estar aí ferindo Ferindo o peito da matriz, né? E também para que ele não venha... Para que ele não venha estar com... Canibalismo, né? Se mutilando A gente está para a caudinha também Para evitar aí... É que eles venham estar aí mordendo o rabo do outro, né? Beleza? E o ferro... É muito importante também Estar aplicando aí o ferro aí no... No terceiro dia de vida, né? Do leitão Como nós sabemos O leitão quando ele nasce Ele nasce com deficiência de ferro, né? Pouco ferro E há uma necessidade De a gente estar aí repondo O ferro nesses leitãozinhos, beleza? O leite materno da matriz também não... É fraco em ferro, né? Então nós temos que estar aí injetando Um ferro... Ferro injetável nesses leitãozinhos, beleza? Então eu vou estar fazendo o processo aí Agora a gente vai estar fazendo o processo aqui de... Estar parando a cauda E está fazendo aí o processo aí agora, beleza? O que é bravo, viu? Bem amoladinho as pesas dele, viu? Novinho, mas... As pesas dele já é bem... Chegar aqui mais perto, né? Olha... Quando a gente estiver... Aparando as pesinhas Tem que ter cuidado Para não pegar na... Aqui na gengiva Está vendo? Vou passar para... Tem que ter cuidado Para não estar pegando na gengivazinha dele Para não ferir, né? Aqui também esse... É o formocóx, né? A gente também utiliza nos leitões Esse medicamento A gente aplica aí 1ml Em cada leitão Cada Aplicação que você dá aqui nesse Nesse aplicador Ele sai justamente em 1ml E... Esse medicamento A gente aplica nesses Nesses leitões Para estar evitando aí o... O oxidiose, né? É um tipo de... De diarreia Então a gente também faz esse processo aí Nesses leitões Para... É... Estar de uma certa forma aí Protegendo eles, né? Evitando aí danos... Danos maiores, né? O aplicador Quando você... Aplica Ele aplica apenas 1ml A gente vai estar fazendo aqui A aplicaçãozinha nele Então esse aí é o processo A gente vai estar fazendo aí O processo em outro Olha só tem que provar Algumas pessoas Dizem assim que... Não há necessidade, né? De estar fazendo isso Mas como eu falei O motivo da gente estar Aparando as presas E fazendo esse processo É para estar evitando aí Que eles venham... Eles venham estar... É... Mordendo o outro Feirinho no frente da porta, né? E... Tudo isso faz parte de manejo, né? Se você fizer aí o manejo correto Você vai ter um bom resultado Na sua pintura Não adianta você querer criar E... E criar de todo jeito, né? Eu corto bem com cuidado, ó Para não estar pegando aí No... 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 No ladozinho dele, né? Eu vou estar aparando a caudãozinha dele Nesse ali eu... Tu vira aí? Naquele ali eu acabei descercendo, mas... Vou estar fazendo esse processo aqui também Aqui a gente... A gente... Mais ou menos você... Pela... A cauda você... É... Separa mais ou menos um terço da cauda Faz o corte E já... Já coloca aí um pouco de iodo Para que esse... Para que esse... Essa caudazinha não venha estar... Infeccionando, né? Então é só o processo Tá vendo, galera? Eu vou estar agora fazendo aí nos outros Mas é isso aí que eu queria estar mostrando aí para vocês Desde já Queria pedir para você aí Que chegou aí no nosso canal Que ainda não é inscrito Deixa aí o seu like Dê aí o seu joinha Para a gente estar fortalecendo aí o nosso canal Beleza? Desde já também queria agradecer aí A cada um de vocês que tem seguido Que tem acompanhado o nosso canal Que tem nos dado uma força Que tem deixado o seu joinha Que tem compartilhado com seus amigos E você que... Que está assistindo Compartilhe também Então eu queria estar agradecendo aí E... Até o próximo vídeo Beleza? Se Deus assim nos permitir Valeu? Tchau 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 Tchau, tchau.